Pessoal, aqui nessa videoaula eu vou estar ensinando a você como jogar o jogo Wither 101 A instalação eu acho melhor explicar por texto, é mais fácil E só pra lembrar aqui, velho Quando você entrar no site do jogo, ele vai mandar você criar sua conta Aí você vai criar sua personagem lá E você responde o tutorial muito fácil, em espanhol, dá pra entender bem direitinho E aí, quando você terminar, você executa o jogo, né Começa o jogo e entra aqui no menu, onde está seu personagem Ele vai começar assim Aí você escolhe sua escola Eu acho melhor você pular o tutorial, né, de luta Se você ver esse aqui, eu acho que é melhor Então bora jogar nessa conta aqui, nível 10 Aqui a gente está no caminho do unicórnio O caminho dela, o unicórnio, né O jogo está em espanhol, velho, por causa que o brasileiro ainda não está pronto O inglês é muito bloqueado para outras pessoas que não fazem parte lá, né, velho Dos Estados Unidos E no espanhol, tipo, pode encontrar muitos brasileiros E você consegue entender plenamente o que a galerinha aqui fala, né, velho Tem muitos amigos na mesa da conta Então bora começar a explicar esse livro Que é um livro sagrado, onde tem tudo Aqui é nosso personagem A nossa saúde, nossa vida, né Aqui é seu poder de magia Aqui é a experiência Quanto você tem, quanto você precisa Para passar para o próximo nível Aqui é os pontos de treinamento Que você vai usar para pegar cartas em outras escolas Que não seja da sua É claro que na sua você pode pegar de graça Aqui são o ouro E aqui são as coronas Que você pode comprar outras coisas melhores Que pode comprar com ouro, né As coronas você pode comprar por 5,30 Por SMS Ou por boleto bancário Você que escolhe Aqui são os tickets de arena Que você compra com coronas Para lutar valendo ranking Né, velho Valendo ranking Classificação Isso aqui e tal Aqui é energia A energia você vai usar mais adiante E é só Ó Aqui é seu perfil O aumento que você tem Nas escolas Só tenho Tô fraco Tô com 10 de aumento Em trevas Aqui são seus atributos Possibilidade de crítico Possibilidade de bloqueio Possibilidade de super pip Possibilidade de coração Ah, umas coisas muito loucas Aqui são as medalhas Que você ganha Quando você completa muitas coisas Você pode usar sua medalha Por olhar, né Que você tá usando o seu título Você clica nela aqui E a galera vai ver Mas eu prefiro usar nada, né Porque é o que eu tenho ainda Então bora pro mochila Aqui são seus sombreiros Seus chapéus Pra você usar um chapéu É só clicar Pra você usar qualquer coisa aqui, velho É só clicar pra você usar E apertar aqui Pra atirar Na mãozinha Aqui Varinha mágica Mascote E esconder se esconder E esconder esse arroco Porque os voadores existem Aqui está minha porquinha voadora Aqui está minha porquinha voadora Não gosto de usar ela Por causa que ela é gorda Então vai Aqui são os seus baralhos E aqui são os móveis de casa Depois eu falo isso Ah sim Já já me esquecido Aqui é o perfil De seus packs Você pode comprar De seus packs Pessoal Aqui nesse item aqui Mais rápido Com os conjuros Vocês vão ver o conjunto Que você tem Você vem aqui E quando você clicar nele Você passa pra cá Lembrando que aqui Eu estou com poucos lugares Pra botar Porque Meu deck Ainda é pequeno Mas com o passar do tempo Você pode comprar decks Com maiores quantidades De botar carta, né As cartas douradas Que você pode usar Só uma vez Fica nesse item aqui E pra você usar ela Você tem que Deletar uma carta Na hora do jogo Ah, vou lhe mostrar aqui Vamos enfrentar Um boss Qualquer aqui Um boss fraco Deixa eu ver aqui no mapa Carregando o mapa aqui Pronto Bora enfrentar ali Aquela fantasma Né, velho Ela dos cabelos pretos Vou sentar na batalha Só quando tem Um carinha assim Andando Ai, cadê ele Ah, mano Só porque Eu faço no vídeo Não aparece ninguém Pra lutar Que coisa linda Aí É só passar perto dele E ele vai lhe chamar Pra batalha É a mesma coisa Muito fácil Então vamos aqui Enfrentar Essa guria aqui Lembrando Quanto mais Cara você enfrentar Mais forte, né Mais itens Você vai ganhar Ou pra vender Ou pra usar, né Dois uma vez só Aqui, rank L Rank 2 Você arruma seu baralho Aqui Não vou usar esse escudo Vou usar esse escudo E vamos ver Como é uma batalha Mais avançada Bom Entrei na batalha Como vocês podem ver Só chegar perto E eles que vão começar Então é assim Vamos por aqui Ela é por aumentar, velho O jogo é simples Você seleciona a carta Direciona a carta No mundo que você quer usar E a carta vai usar Atacar A música de fundo Força embora Vou explicar Vou explicar um atributo Muito interessante Que é uma coisa Muito importante Para você ser um bom jogador Você pode perceber Que em todas as cartas Tem isso aqui Nesse triângulo O número De quantos pips Você vai poder Você ter Para usar essa carta Pips São essas bolinhas Aqui que foi em você Para você ver Quantos pips você tem Ou olha por aqui Ou olha por aqui Eu acho mais fácil Por aqui Então eu tenho Dois pips Então eu posso usar Essa carta E não posso usar Essa carta aqui Porque ainda Preciso de três Então eu vou usar Esse aumento aqui Aumentos Meu Deus Aumentos são usados Para aumentar O ataque Né, velho Não, não É para aumentar Outra coisa Ah, mas eu sou burro mesmo Lá vai Eu aumentei E agora você está Estou se perguntando Como é que eu vou usar Uma carta dourada Ok Seleciona a carta Que você quer tirar Tirar, né Põe o mouse Sobre ela E aperte No botão direito Ela vai sumir Quando você deletar Se você tiver Alguma carta dourada Selecionada Aparece aqui Saca a carta Sacando Vai aparecer E o botão será fim Então Bora aqui Atacar Com esse No seco do raio Para matar Esse esqueleto Fantasma Esqueleto Pirata Coisa linda Coisa linda Eu vou Meu Deus Eu erro toda hora Tem que ser burro Mesmo Pode ocorrer De você errar Comigo é uma coisa Que não acontece muito Então vamos aqui Terminar essa batalha Usando Banshee O super pip Que eu ganhei De ganhar aqui Vale por 2 pip Só para lembrar Olha Olha ela se invocou Ela é fraca Ela é fraca Você também Vai poder se invocar Mais adiante Mais adiante Ok Usei Banshee E acabei Com ela E Ah Isso aqui Velho Só para lembrar Esse aqui é um boss Fraco Mano Você vai ver A área dificuldade Que as vezes Dá Pronto Você matou O boss Já sabe Como é E tal Acho que tem Algumas dúvidas Sim Tem muitas dúvidas Ainda Para tirar Deixa eu sair Logo daqui O que significa Isso Aqui é A bússola Mostra o lugar Que estão perto Aqui você vai Para o lugar Onde você marcou Você marcou Com isso aqui Né Aqui você vai Para a sua casa Sua casa Seu quartinho Né O quarto da escola Um dormitório masculino Aqui é seu quarto básico Você pode botar mais móveis E comprar outra casa Depois Quando você sai daqui Você vai dar de cara Com Com o que Com o que A escola Bem Deixa eu andar aqui Tá leg Que deu Mano Mas não precisa Que eu citei Bora aqui primeiro No profissional da harmonia A escola da harmonia Está em crocotopia Está em breve Para a gente ver E percebam a coisa Eu estou sem pontos de treinamento Então eu não posso pegar Essa carta Mas Olha Mesmo se eu fosse nível 22 Eu não poderia pegar Essa carta aqui De uma vez Eu precisava pegar Essa, 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 essa Até chegar nessa carta Então só para lembrar Você tem que escolher Só uma carta Né Você que escolhe Você escolhe Escolhe o magia Que você quer Primeiro né No caso Trevas Que eu escolhi E depois escolhe Outra Escola a mais Para você pegar Outras cartas Para você ficar mais forte Eu estou pegando Aqui no trovão E você pode perceber Que eu já peguei A carta 5 e 1 Dela né Então agora Preciso de mais um Para treinamento Para poder pegar essa Eu quero logo Pegar aqui A arrequilada Coisa muito linda É uma carta muito poderosa Então é isso Por aqui tem outras Escolas Né A minha escola Está Com um aluno Né Um aluno está dando as cartas Você pode ver Estou fazendo as escolas Aqui Bora para o centro Da cidade Que é aqui Que você usa Para ir para o centro Da cidade Do mundo Que você está A gente está Em Mago Burgo Cidade principal Do gaming Quando você tiver Dificuldade Se tiver uma quest Aqui Você pode fazer uma quest Quando ele estiver aqui Aí ela está falando Você clica X Ou clica nela Aí ela está falando Aqui Aí está a mão Você fala com o cara Do golem Eita Que lag Que lag Internet que está horrível Gravando o vídeo Imagina Eu acho melhor Sair logo daqui Deixa eu ir aqui Em Caledriton Desculpem Pela má qualidade Do vídeo Mas é assim Né Velho Bora que Caledriton Lugar mais Leve Mais light Porque eu gravando o vídeo Fica muito ruim Então vai explicar Aqui o que é isso São as missões Que você tem Tem missão Que não tem Como essa aqui Não tem assistente Para ligar Mas tem missões Como essa Deixa eu ver Como essa aqui Que ele mostra O que você precisa Essa seta Vai ligar Né Aí ó Ela vai mostrando Você chega lá E completa a missão Entrega a missão E ponto final Acho que falta mais O que O mapa Já mostrei Isso aqui é mais A gente Se tiver materiais Para fazer Esses itens Aqui Ajuda Aqui Velho Aqui é um tutorial Tutorial em espanhol Mostra bem as coisas Velho Eu tenho essa carta Velho Aqui ó Aqui mostra o tipo De conjuro Conjuro de ataque Aqui é a escola Do conjuro Quantos pipes Precisa usar Como eu expliquei A possibilidade De acertos E o ataque Cartas assim Que tem o x Você não precisa De Você só precisa Ó Não tem uma quantidade Necessitada Se você tiver Um pipe Você joga ela Se você tiver Três pipes Você joga ela Ela é carta Que a força dela Vale Se você tem um pipe Eu tiro a série Do inimigo Depende aqui ó Eu tenho essa carta É muito boa Imagina aí velho Você com Um 8 super pipe Sei lá Multiplica É a 1600 Tirei muito dano Com essa carta já Aqui explica Todas as paradinhas Aqui explica Ah e tudo aqui Eu já expliquei Aqui da arena Arena Quando você quiser Enfrentar Seus inimigos E essa aqui Foi uma videoaula Muito atrapalhada Que eu fiz Para vocês Jogarem o User 101 Velho Vocês vão valer a pena Quando vocês o parem Vocês podem Juntar meu grupo Depois eu entrei Minha conta Faço outro videoaula E mostro Se tiver algum amigo Meu online O meu grupo Que eu tenho Pode se unizar O grupo Brasileiro Tem vários grupos Brasileiros E é isso aí Quero muito Que vocês joguem Esse jogo Vocês vão me amar E essa foi Minha primeira videoaula Se tiver alguma coisa Para melhorar Bota no comentário E se você quiser Me encontrar Bota lá Se inscreva no canal E bota lá No canal O comentário Onde você quer me encontrar No jogo Então valeu galera É só isso Qualquer coisa De dúvida É só inscrever no canal E aí Tchau Tchau